Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um rosto perfeito no Avakin Eu já gravei um vídeo parecido, só que dessa vez eu vou mostrar como fazer um rosto masculino Para os garotos que jogam ou garotas que usam skins masculinas Então, bora para o vídeo! Estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem dois dentes O que eu estou fazendo da minha vida? Bom, gente, mais uma vez eu vou utilizar um dos modelos que o jogo disponibiliza Então vamos começar Primeiro vamos aqui nas características e vamos em olhos Vocês vão passar um pouquinho para baixo e vai clicar neste olho aqui Que o nome é Olhos Confiantes Vocês vão vir aqui nas configurações do olho E aí vão colocar a largura no 10 A altura também vão deixar no 10 A escala vão colocar no 70 Não tem problema se passar um pouquinho O girar vai ficar no 75 Aqui Aí a cor do olho é opcional Mas, gente, já está ficando assim, tá bom? Agora vamos vir aqui nas sobrancelhas E vamos colocar aquela com risquinho tradicional aqui no Brasil E o nome dela é Sobrancelhas Bonitas Aí vocês vão colocar na largura 25 Na altura 85 Na altura 85 Na escala 90 E no girar 100 E a espessura também E a espessura também vão deixar no 100 E aí vocês colocam o tom preto Vão vir na boca Vão deixar na mesma boca que está Que é a boca clássica Aí vocês vão vir na configuração E colocar na altura 25 E na escala 30 Aqui E aí a cor vocês vão deixar nesse Opa, não tomo escuro Deixa no mesmo tom, pessoal Eu deixo no mesmo tom Agora os pelos sociais Vocês vão comprar A barba Por fazer noturna Ó Cadê a barba? Ai, cadê a barba Por fazer noturna? Ai Meu Deus Aqui A barba por fazer noturna Tem cada nome novo aqui, né? Aham Sim Aí vocês vão deixar no marrom escurinho Bom, acho que já estava no marrom escuro Aqui E é isso, gente E aí, é claro Pra deixar mais bonito ainda É bom você colocar um cabelo E roupas legais e bonitas Então vou fazer isso agora Então, gente Ficou assim Eu dei uma trocadinha nele Mas é esse o rosto Um vídeo bem curto, né? Porque o rosto masculino é mais fácil E é isso, pessoal Se gostaram do vídeo Deixem seu like Se querem mais vídeos como esse Se inscrevam no canal Me sigam também no Instagram Que é Arroba na Juliamanieri Eu espero que tenham Todos gostados do vídeo E Até o próximo Tchau, pessoal Tchau Tchau